Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje nós vamos fazer a segunda parte do Coração Mescrito Jesus. Hoje nós vamos juntar essas duas partes aqui, viu? Quem não viu a primeira parte, é só ir aí abaixo na descrição que vai estar o link da primeira parte. Os materiais que vamos usar aqui hoje é pérolas número quatro, branca, vamos usar também a pérola de número três, viu? Linha de nylon 035, eu tirei um metro e quarenta de nylon, argolinha para chaveiro, essa daqui, ó, ela só vem com uma, e eu fui tirar a correntinha daqui e coloquei aqui, pra gente deixar ela assim, mais reforçada, mais firme, e vai ficar assim. Coloquei as duas, mas não é necessário, viu? Se você tiver uma argola mais reforçada, maior, aí só uma tá ótimo. Mas mesmo assim, essa argolinha, ela é um pouquinho mais grossa do que aquela comum, aquela mais fraquinha, viu? Aquela outra mais fraquinha, pequenininha, desvaloriza muito o chaveiro. Nós vamos precisar dessa manta acrílica, é um enchimento, ela vem tipo uma manta mesmo, gente, só que ela tá assim aqui. A minha não chegou, então, eu usei uma aqui que tinha de um travesseiro, aí eu puxei e ficou desse jeito. Mas ela é assim, ela não tem muito aqueles negocinhos assim subindo, não faz ficar tipo subindo pra cima, que esse farelinho, esse aqui não tem. Viu? Então, é isso aqui. É, isso aqui eu compro, vocês podem procurar manta acrílica na internet, que vai encontrar, ou aí na sua cidade mesmo, no enchimento de almofada. Então, vamos aqui começar, já tirei o meu nylon, viu? Lembrando vocês que os materiais aqui, a linha e as pérolas, eu comprei foi pelo site, que eu sempre recomendo aqui para comprar materiais, viu? Essas argolinhas eu comprei aqui na minha cidade mesmo, mas vocês vão me encontrar se procurar argola para chaveiro. Então, vamos começar, gente, já tirei aqui um metro e quarenta de nylon e vou começar nesse rumo aqui, viu? Aqui eu tô vendo que o nozinho tá nesse rumo. Então, eu vou começar por aqui assim. Vou passar minha linha aqui, ó. Olha, nessa segunda rosa, vou passar nessa branca, na segunda. Aqui, ó. E aqui nessa outra aqui, ó, do meio. Vou puxar. Só que eu vou puxar e deixar bastante aqui, é deixar a outra ponta. Isso. A linha que tá aqui, ó. Olha, desse lado aqui, ela tá menor. Aí, eu vou amarrar. Vou fazer um nó primeiro. E agora, eu vou fazer esse outro. Um e dois. Só apenas, né, para não deixar o nó muito forte, pra não estragar aqui a perola. E a outra ponta maior, vamos colocar na agulha. Amassa a pontinha. Amassei com o dedo, com o dente mesmo aqui. E, ó, aí, já consegui colocar. Vou esconder a linha, deixa eu ver. Escondo aqui dentro, ó, dessa rosa. Não pode deixar o nozinho ficar aqui, ó, nesses rumos aqui na lateral, porque nós vamos precisar, senão atrapalha. Escondi aqui dentro da perola rosa. Aí, eu vou passar a outra linha maior, né, a minha agulha aqui, ó, nessa pérola aqui, lateral aqui, ó, nessa branca. Aí, vou começar já a emendar. Vou colocar uma pérola na minha linha. E já vou vir aqui na outra parte, ó. Lembra? Meu coração tá escrito Jesus aqui desse lado aqui. Aí, quando for do outro lado, eu tenho que fazer assim, ó. Olha, observa, tá assim? Eu vou colocar aqui. Se eu virar, vai ficar escrito Jesus. Se eu virar do outro lado, tem que tá escrito certinho, viu? Toma cuidado pra não ficar assim, ó. Pronto, já coloquei uma pérola branca aqui. Aí, eu vou do outro lado, na mesma posição. Olha lá, ó. Olha, na mesma posição. Ó, tá assim? Feito isso, nós vamos continuar. Ó, uma pérola. Olha onde a minha linha está. Aí, eu vou fazer uma cruzada aqui, ó. Vou vir aqui desse lado. Olha como que tá desse jeito. Tá vendo? Passou aqui. Agora, mais uma pérola. Minha linha tá aqui desse lado, o ovo do outro lado. De novo. Minha linha tá desse lado aqui, aí, eu venho aqui desse outro. Mais outra vez. Coloco uma pérola. Minha linha tá aqui, ó. Desse lado, aí, eu venho do outro. Vou puxar aqui pra não errar. Olha aqui, ó. Desse jeito. Minha linha tá aqui desse lado, aí, eu venho do outro. Mais outra vez. Minha linha tá aqui, ó. Desse lado, aí, eu venho do outro. De novo. Mais uma pérola. Minha linha tá aqui, ó. Desse lado. Aí, eu venho do outro. De novo. E assim, nós vamos fazer até chegar do outro lado, viu? Ó, minha linha tá aqui desse lado. Aí, eu venho do outro. Não, assim. Aí, gente, eu vou adiantar o vídeo, viu? Para não ficar grande, tá? 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 E aí, gente, eu vou adiantar o vídeo, viu? Tá? 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 já vai deixando firme viu aqui vai ficando engrunhado mesmo mas é assim mesmo tá E aí E aí E aí e meus amores aqui no meio ó tá chegando aqui no meio do coração é a mesma coisa viu coloco uma pérola e aqui aí eu venho do outro lado aqui ó minha linha tá desse lado aí eu venho desse lado aqui e vou puxar e pronto outra vez uma pérola E aí e aí eu venho do outro lado a minha linha tá desse lado eu venho aqui do outro e assim até chegar aqui nesse rumo aqui e não esquece de puxar viu e puxando um e aí e aí E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meus amores, chegando aqui já nesse rumo, eu tenho que deixar um espaço para eu colocar a manta depois, né? Agora, eu dou aqui, ó, nesse rumo aqui, ó. Olha aqui, vamos contar aqui, pra não errar, pra vocês não tá errando. Uma, ó, uma pérola, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá vendo aqui? Pra vocês terem uma noção. Aqui eu vou colocar uma pérola. Olha onde a minha linha está. Ó, aqui. Eu vou colocar o vindo para cá. Aqui eu vou passar, gente, a linha dentro das pérolas que eu não passei a linha ainda. Ó, passo aqui. Vou voltar aqui dentro dessa outra, passo a linha aqui dentro dessa que eu não passei ainda. Essa outra ponta que tá aqui, gente, pode cortar, viu? Eu até esqueci de falar. Viu? Mas essa é a linha que sobrou aqui. Olha, aqui, ó, desse jeito. Vou passar a minha linha aqui. E agora, eu vou entrar dentro da pérola que eu ainda não passei, ó. Ó ela aqui, tá vendo? A linha tá aqui. Vou virar aqui, ó, e puxo. Não esquece, viu? Aqui, aqui tem que ser bem firme para não ficar firme. Ó, minha linha tá aqui, eu vou passar nessa outra. Vou entrar aqui dentro dessa pérola. E vou passar a minha linha aqui dentro dessa outra. Puxa bem, ela vai ficar toda engrunhada aqui, ó. Fica parecendo que tá horroroso, né? Mas depois fica lindo. Vou passar a minha linha aqui agora. Cuidado, viu? Pra vocês não entrar na linha que tá passando aqui, ó, nesse rumo. Vocês têm que vir aqui, ó. Tem que ser desse jeito, ó. É tipo vindo cruzando a linha. Olha. Olha aqui, ó. A linha onde tá aqui, eu tenho que vir aqui, ó. Virar. Passar aqui, ó, nessa. Vou entrar aqui nessa também. Tá vendo? Mas, por enquanto, dá uma puxada aqui, ó. Deixa eu consertar aí, deixa eu ver como é que tá ficando. Tá vendo? Isso, tá ficando firme. Aqui assim. Passa aqui na branca. Vou passar aqui agora, ó. Olha, observa. Olha onde tá a minha linha, ó. Vou entrar aqui. Você vai virar aqui assim, ó. Eu vim aqui do outro lado. E vai puxar. Olha ela como é que tá torta aqui. Aí, vai puxar. Para deixar bem arrumadinha aqui. Vou passar a minha linha aqui agora. Vou entrar aqui. Dentro aqui da pérola do meio. Opa, peraí, gente. Isso. Agora, eu vou puxar de novo. Se eu não puxar, né, fortão, não. Mas, vocês têm que puxar de acordo que fica certinho aqui a linha. Para não ficar torta. Viu? Vai, vai ficar algumas tortinhas. Vai, mas não tem problema, não. Ó, passa aqui. Aqui também. E aqui no meio. Gente, aqui no... Ó, olha onde. Deixa eu passar aqui direito. Olha. E nós vamos continuar, viu? Olha aqui a perua do meio. Vou virar aqui agora um pouco. Vou passar, ó. Olha onde minha linha tá, ó. Nossa, Deus. Peraí. Isso. Olha aqui onde a minha linha tá. Aqui, ó, nessa. Eu vou entrar aqui, ó. E eu tenho que passar a minha linha aqui dentro de uma pérola do meio. Aí, eu vou pegar ela, entrar aqui assim e consertar ela aqui. Vim aqui pra cima. Puxa firme. Vou passar aqui, ó. Na pérola do meio. Vou entrar aqui, ó, nessa branca. Quer dizer, nessa lateral. Aqui na do meio de novo. Olha aqui, ó. Onde tá a minha linha. Aí, eu vou entrar aqui, ó. Na pérola do meio onde colocamos. Vou passar aqui. E vou puxar pra ficar firme lá. Peraí. Olha lá. Passa aqui no meio de novo. Ó, lateral. Aqui no meio, novamente. Lateral. Ó, no meio. Lateral. Ó, no meio de novo. Lateral. Aqui no meio, novamente. E puxa, viu, gente? Pra... É... De acordo que vocês for fazendo, dá a puxadinha. Aqui mesmo eu vou puxar. Quer se não? Quer ver? Peraí. Se eu não puxar, vai ficar tipo isso aqui, ó. Olha, tá vendo? Como é que tá? É todo estranho, quer ver? Olha lá. Aí, eu vou puxar aqui, ó. Na hora que eu puxar, vai consertar. Ah, tem como consertar de tudo? Não, não tem como. Vai ficar sempre alguma perolinha meia torta. Aí, mas só que é assim mesmo, viu? Olha aqui de novo. Essa daqui... Eu consigo tá ajudando, eu acho, sim. Quem não entender, lá no WhatsApp, eu consigo tá mostrando a pérola. Mas não envia, gente, por favor, dúvida. Só falando. Eu preciso que manda foto bem, né? Boa pra eu visualizar. Pra mostrar a vocês, viu? Pra ajudar. Olha no meio. Olha, puxa. Tá vendo, ó? Pra deixar firme. Vou passar aqui agora, nessa outra, ó. Chegando aqui no final, já. Olha. Puxa bem, viu? Puxa bem, viu? E aqui, ó. Tá ficando. Nosso coração fica tipo assim. Aqui eu vou preencher aqui esses lados, tá vendo? Ó, fica assim. Eu vou vim aqui com a minha manta e vou preencher. Vou vim aqui de um lado, ó. Ó. Deixo aqui com a ajuda de um alicate. Ó, eu vou arrumar aqui assim, ó. Pra esse meio aqui, pra não ficar errado aqui. Viu, ó. Deixa eu ver. Ó, assim. Tá vendo? Agora, eu vou vim aqui na outra. E vou preencher aqui, nesse lado. Olha lá. E aqui também. Isso. Não precisa forçar tanto, viu, gente? Deixa eu tirar aqui. Ó, puxa. Viu? Vamos, ó. Aperta aqui para ficar arrumadinho. Viu? Não precisa ter pressa. Quando vocês tiram pedaço menor, é melhor, viu, do que esse pedação que eu mostrei aqui. E aqui, nós vamos fechar. Minha linha tá aqui, ó. Desse lado. Aqui. Aí, eu vou vim aqui, ó. Nessa outra. Só pra fechar aqui. Pera aí. Ó, fechei aqui. Ó, tá fechadinho aqui desse lado. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Vou colocar uma pérola e vou vim aqui do outro lado. Só pra vocês terem uma noção aqui, gente. Aqui, tem que ter uma pérola no meio dessas daqui pra vocês fechar, viu? Tem uma pérola aqui no meio, fecha como quiser. Viu, ó? Uma pérola. Vou colocar mais uma. Vou vim aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou vim aqui desse outro lado. Mais uma. Vim do outro lado. Mais uma pérola. Olha lá. E venho do outro lado. Mais outra. Aqui, ó. Do outro lado. Já tá de madrugada. Acho que deve ser três horas já, né, gente? Os galos tá cantando. Ó, aqui. A gente vem do outro lado. Aqui. Ó, desse jeito. Agora, gente, ó. Organiza direitinho. Para não ficar torta aqui, ó. Tá vendo? Vamos tá reforçando aqui agora. Isso. Vou vim aqui do outro lado agora. E vou fazer isso aqui. É só voltar dentro das pérolas que eu não passei a linha ainda. E vou puxando. Olha. E aí 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 Finalizando Pronto, eu tô com uma agulha aqui, gente, ó Que eu vou arrumar mesmo depois, eu arrumo aqui, ó Eu pego o algodão e faço isso, ó Eu vou trazendo pra cá, assim, ó E ele vai arrumando um pouquinho desse jeito Colocando aqui mais no final Mas aqui eu vou fazer isso agora, ó Minha linha tá aqui, ó Nessa parte, eu vou passar minha linha E eu tenho que chegar com minha linha aqui nesse rumo, ó Viu? Eu vou adiantar o vídeo aí Vou trazer minha linha pra esse rumo aqui de De meio, ó Nesse rumo aqui Quando eu estiver aqui, eu volto, ó Viu? Pode passar em qualquer pérola, olha Passa aqui, ó E vai passando até chegar lá Vou entrar aqui assim Olha E eu vou terminar aqui, ó Vou finalizar aqui, viu? E quando estiver aqui, eu volto Isso, meus amores Estou com a minha linha aqui, ó No rumo, nessa pérola do meio lá Olha lá, tá vendo? Aqui eu vou colocar 11 ou 12 pérolas, viu? De número 3 Vou colocar aqui e já volto Olha Depois de colocar as 11 pérolas Vou vir aqui com a argolinha E vou passar aqui dentro Feito isso Eu coloquei lá Aí minha linha tá de um lado aqui, ó Da pérola do meio Aí eu vou vir aqui do outro Aqui E vou passar minha linha dentro De todas as pérolas aqui, ó Olha Aqui dentro Aqui De todas, viu? E já passo lá de novo na 4M Deixa eu ver Ó, passei Viu? Tá aqui dentro Aí eu vou arrematar Vou trazer minha linha pra alguma pérola aqui Deixa eu ver se nessa aqui dá certo É meio difícil aqui, viu, gente? Pra conseguir Nós temos que tentar Opa, deu certo Aqui Aqui Tá vendo? Já passei aqui dentro de algumas pérolas, não tem problema passar, viu? Bom que fica até mais firme. Isso, vou esconder a minha linha aqui dentro de alguma pérola. Passa aqui, ó, passei aqui, ó, e vou esconder dentro da própria argolinha, ó. Uma, duas, só, escondo o nó aqui dentro. O nozinho tem que ficar aí dentro. Ó, de novo, puxa. Uma, duas, escondo o nozinho. Isso, ó, escondi. Aí, você pode passar mais vezes, se quiser, aqui. Mas eu não vou passar, viu? Já vou cortar. Isso, ficou assim. Aí, outra coisa, gente, não vai enfiar manta aqui, não, pra achar que vai ficar melhor. Não que vai estourar as pérolas, vai encher muito. Então, arruma, depois pega uma agulha mais forte aqui e vai arrumando aqui, ó. Vai puxando assim, ó, pra ficar bem certinha aqui, viu? E ficou assim o nosso coração. Eu vou vir aqui, ó, com essa outra argola. Olha. Eu vou entrar aqui. Eu quero que fica as duas aqui, ó. Isso, ó. Vai ficar as duas desse jeito aqui. Mas o nosso coração vai ficar assim. Olha que lindo, gente. Um, aqui. Olha isso. Aqui. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver gostado, não esquece de avaliar esse vídeo deixando o like de vocês e o comentário, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!